Nesta quarta, nove da noite, na super quarta. Essa criança que você está esperando vai trazer muitas dificuldades para a vida de uma. Brenda Kai sofre de bongolismo. Ela é como um passarinho com uma asa quebrada e você tem cuidado dela tanto tempo que não pensou que talvez ela possa voar. Mamãe. 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 Vera Fawcett em uma história emocionante. Podemos curá-la, apenas basta que a amemos o suficiente. Um exemplo de vida. Filme inédito. Como uma mãe e uma família superam grandes desafios. Nesta quarta, nove da noite, na Rede Aparecida. Música 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 Música